Só rapaziada, começando mais um videozão juntamente com vocês, então mano, hoje trago mais aquele vídeo top pra vocês, um vídeo bem especial, no meu ponto de ver, velho, eu tenho que agradecer muito a vocês, é um vídeo especial de 10 mil inscritos, já tamo na marca de 11 mil e pouco, eu sei disso, mas eu tô tentando gravar, editar e postar esse vídeo pra vocês já faz um tempo, mano, então sempre eu tinha que passar vídeo na frente, mas agora chegou a hora, tamo aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. Mano, eu vim até aqui atrás do Marte Minas pra gravar esse início de vídeo pra vocês, mas eu não vou mentir pra vocês, eu tô bem passando mal, mas eu fiz questão de vir aqui somente pra gravar isso pra vocês, tá ligado? Não vou falar tanto, eu queria conversar muito com vocês, trocar uma ideia da hora, mas até a câmera resolveu me trollar, tá travando demais. Mas basicamente, tenho que agradecer primeiramente a Deus sobre todas as coisas, rapaziada, por eu estar aqui, por eu estar gravando conteúdo pra vocês e por essa meta aí que eu realmente nem imaginaria ter chegado e, seguramente, a todo mundo, todos vocês que estão assistindo esse vídeo, a todos vocês que estão comigo aqui no canal, que sempre comentaram, que sempre estevem comigo, deu os inícios e realmente me apoiam, mano. Eu fico muito grato a cada comentário aí de elogia, cada comentário de evolução é foda, rapaziada. Mudo o dia de uma pessoa, posso até tá triste, velho, que realmente o comentário de vocês me fortalece pra caramba. Mas, rapaziada, muito obrigado realmente a essa marca. Tipo, pra muitos pode parecer poucos, mas pra mim é uma marca muito importante da minha vida, tá ligado, rapaziada? Muito mesmo, pra quem sabe que tá perto de mim, sabe o que eu passo, o que eu deixo passar, tá ligado? Não tô aqui pra me vitimizar, muito menos pelo contrário. Mas sim, pra falar pra vocês, velho, eu há, tipo, três meses atrás, eu imaginaria, tá tentando bater essa marca, tá ligado? Mas eu sempre fiz por hobby, por gosto. Fiz realmente porque eu quero isso pra minha vida. Essa meta é um simples símbolo de que aonde que a gente pode chegar. Nada é impossível pra o que crer, rapaziada. Então bora pra cima sempre. Nunca desista, mano. Isso é muito clichê falar, nunca desiste seus sonhos. Mas se eu tivesse desistido, nem aqui eu estaria, velho. Essa marca eu imaginaria bater? Imagina, velho. Hoje parece uma coisa muito surreal, né, rapaziada? É muita meta ainda, a gente ainda tem que tá marcando aí. Muita meta a gente tem que tá alcançando. E eu só tenho a agradecer totalmente a vocês. E todo mundo que realmente esteve comigo desde o começo e me deu aquele pé direito, aquela força. E eu só tenho a agradecer, tá comigo até hoje, mano. Tamo juntão, fiquem com o vídeo. Aquele especialzão de vocês verem aí a minha caminhada, a minha trajetória de acordo com o tempo aí no YouTube. Muita coisa eu não gravei pra vocês, mas a maioria tá tudo aí pra vocês, velho. É quatro anos de caminhada, mas a gente ainda tem muita coisa pela frente. Tamo juntão, velho. Fiquem com o vídeo. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí